Oi gente, tudo bem? Hoje vamos tratar de um assunto que interessa a muita gente, principalmente para as pessoas que tem por volta dos 40 anos e estão com dificuldade de enxergar para perto. A vista cansada ou a presbiopia chegou. Ninguém escapa desse incômodo. A pessoa afasta cada vez mais o objeto dos olhos para conseguir enxergar. Isso ocorre porque o cristalino, que é a lente interna do olho, perde a flexibilidade necessária para o ajuste do foco. E isso é decorrente mesmo da idade. Para quem tem miopia, ela chega um pouquinho mais tarde. Já para os que têm hipermetropia, começa mais cedo. Então, quando surgirem esses sintomas, a pessoa deve procurar o oftalmo para que ele verifique o grau e receite um óculos adequado. Atualmente, existe a cirurgia facorrefrativa como alternativa para corrigir de forma definitiva a presbiopia. Nesta, o cristalino é substituído por uma pequena lente artificial que é implantada dentro do olho. E essa lente corrige o grau, tanto para longe quanto para perto, possibilitando assim uma boa visão. Então, está difícil de ler de perto ou manusear objetos pequenos? Procure o seu oftalmo e descubra melhor o tratamento para você, ok? Um grande abraço e até o próximo Minuto COI.